Nós estamos aqui na linha Inspetor Carvalho. Vamos chegar aqui nesta residência para conhecer uma história muito bonita, porque o casal que mora aqui hoje está completando 60 anos de casado. Mário Rodrigues Galvão e Maria Malco Galvão, ambos com 83 anos de idade, completaram na última quinta-feira, dia 16 de fevereiro, 60 anos de casamento. Tudo teve início em meados de 1949, onde o casal se conheceu em uma festa de São João, na comunidade de Herval Grande. Em 16 de fevereiro de 1952, se casaram na Igreja Matriz São João Batista. Da união do casal, nasceram oito filhos, sete mulheres e um homem. Atualmente, o casal tem 26 netos e 17 bisnetos. Inclusive, mais um bisneto está para chegar nos próximos dias. Uma história de amor, respeito, união e compreensão. Que seja eterno e quando dure esse amor, que dure para sempre. Como é que o senhor se sente agora, completando 60 anos de casado? Me sinto mais ou menos bem, né? Queria viver mais uma porçãozinha de ano, junto com a velhinha. E como foi a convivência de vocês durante esses 60 anos? Foi boa, paz, discussãozinha, mas tudo é por causa de desconfiança. Quer dizer, vincente, a mulher queria alguma coisa e eu não podia. Daí tinha que discutir um pouquinho para acarmar o negócio. Como foi essa convivência de vocês durante tanto tempo, assim, 60 anos? Vivemos bem, a gente discutia, porque o casal discute, né? Mas vivendo bem, sempre. E qual é o segredo para viver tão bem assim com essa união? Tem que ter calma, muita paciência, sabe? Aguentar para o outro não responder, ficar quieto, que é melhor do que responder. É isso aí. E sempre vivendo bem, é? Vivemos bem, graças a Deus. A gente fica muito feliz, eu sou muito feliz por ele estar vivo. Muito, muito, muito feliz. Bom, e aproveitando que o senhor está aqui na frente dos dois, o que o senhor gostaria de dizer para eles nesse momento? Que eu amo demais a mãe e o pai, eu cuido deles, o que eu mais posso na minha vida. Eu dedico todos os momentos, assim, para eles, porque no caso eu estou sozinha em casa, né? Então, mais é o que eu cuido da mãe e do pai. Eu acompanho eles nos médicos, tudo é... eu faço isso por eles. Olha, Maurício, para a gente é uma felicidade, é uma coisa tão boa por ter essa felicidade, estar junto com eles no dia a dia, né? Porque desde que eu casei, praticamente a gente mora aqui do lado, né? São 29 anos também que eu vou completar esse ano já de casamento. Então, é uma coisa muito boa de ver eles o dia a dia, sempre junto, né? E que eles sempre estão felizes, estão em paz com todos os seus filhos, com os netos e bisnetas que estão todo dia aí junto. Então, para a gente é uma alegria muito grande, né? De conviver com pessoas desse tipo, assim, completando 60 anos de casado hoje e com 83 anos de idade, né? Pedimos para a dona Maria que deixasse uma mensagem, um conselho para os novos casais. Para viverem bem, não andar brigando, se apartando por qualquer coisa. A mulher tem que ser uma mulher honesta, o homem também, suportar o outro, né? E viver bem. É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver